Super promoção, Shop Tour na Xerri Modas, fica na Vila Sônia, anota o telefone 843-2946 com a Soraia pra vender pra você. Camiseta por quanto? 590. 590, olha só a variedade. 590, 590, essa daqui, olha só que bonitinha. 590, 590, essa aqui ó. 590 a cada camiseta. O mesmo acontece com essa daqui, que é regatinha, estampadinha por 590 também. 590 em todas essas cores. Agora dá uma olhada nessa daqui, é uma mini blusa com enchimento de ombro, por quanto? 380. 380 e faz um conjunto bonito com essas bermudas, está por 650. Cada bermuda, olha só o acabamento aqui, 650 cada bermuda em todas essas cores, inclusive aqui o azul marinho. Essa daqui estampada por quanto, Soraia? 590. 590, veja só, essa camisa, super jeans mesmo, isso aqui não é sombré, é jeans, 5 onzas, por quanto? 990. 990, é esta camisa aqui ó, 990. E o jeans ao ar desse jeans, veste muito bem, por quanto vai fazer? 1.490. 1.490, 1.490 a cada jeans. Você não pode perder a super promoção. Aberto, volto jeans aqui pra você, não ficar só com a vitrine, vem cá. Xerri Modas, na Manuel Jacinto 522, na Vila Sônia, altura do 3.000 da Francisco Morato, certo? Certo. Ela atende o telefone no 843-2946, pra você comprar a partir de 8h30 da manhã até as 8h da noite, neste domingo. A promoção até sábado, segura cheque pro dia 10, vamos segura. Segura cheque! E...